Bom amigos, novo dia aqui na DC Customs, hoje temos uma Mercedes Vito em que vamos instalar uns sensores de estacionamento. Temos aqui o nosso kit premium, sensores de 16, todos os componentes. Então nesta Vito 2018, um carro de trabalho, sem vidros, vamos ver aqui, já sofreu um dano, faz todo o sentido de pôr os sensores para auxiliar a manobra e evitar acidentes ou toquezinhos. Então aqui temos a nossa box, toda a instalação protegida, vamos passar a fixação da box e aqui temos os nossos sensores que já estão instalados. Assim chegamos ao fim de mais um vídeo, espero que tenham gostado, continuem-nos a seguir para estes e mais projetos aqui na DC Customs. Até a próxima!